E hoje atendendo ao pedido dos meus queridos afiliados Fernando e Ramiro, vou fazer o meu sorvete de chocolate belga 70% cacau. Para isso temos aqui 480 ml de leite, temos 125 gramas de açúcar e 20 gramas de cacau em pó, 170 gramas de chocolate, 70%, aqui eu tenho dois tipos de chocolate diferentes porque eu precisaria aproveitar, 6 gemas e 50 gramas de açúcar. Primeiramente vamos misturar o açúcar com o cacau e acrescentar ao leite e ligar o fogo. Pode não parecer importante, mas essa misturada aqui, ela ajuda a dissolver o cacau em pó. E agora esperar ferver, mexendo de vez em quando, quando começar a ferver mexer sempre, por 2 minutos pelo menos, senão o cacau em pó não vai dissolver corretamente e o resultado vai ser um sorvete com um leve pozinho. Não queremos isso. Enquanto isso, vou bater as gemas da batedeira até elas ficarem esbranquiçadas e fofinhas. Esse está começando a ferver e agora tem que ficar mexendo aqui por 2 minutos. Já cozinhei pelos 2 minutos que eu havia falado, agora vou jogar o chocolate. Todo ele. Dá só uma mergulhadinha e vamos aguardar 1 minuto antes de mexer para que o chocolate amoleça bastante. Agora já posso mexer devagarzinho até todo o chocolate derreter. O chocolate já derreteu e agora eu vou acrescentar bem devagar, essa mistura que está bem quente, nas gemas, para que elas não cozinhem. Então, à medida que eu for acrescentando, vai diminuir a temperatura, as gemas não vão cozinhar. Agora a nossa mistura volta para a panela. E vamos cozinhar por mais uns 2, 3 minutos. Não pode ferver. Pode até ser um pouquinho mais, mas cuidado para não ferver. E vamos fazer isso em fogo baixo. Sempre durante esses 4 minutos, para que o sorvete aqueça por igual, sem empelotar. Para reconhecer o ponto certo, é só tirar a colher e passar o dedo, ou passar igual passei aqui no batedor de arame, e vai ficar essa faixinha. Isso quer dizer que já está pronto. Depois de desligado, eu continue mexendo um pouco, uns 5 minutos aqui, só para resfriar. E agora nós vamos misturar isso com o creme de leite fresco, com uma colher de extrato de baunilha, ou essência de baunilha. E aí estará pronto o sorvete. A partir desse ponto é só aguardar esfriar. Eu vou colocar um filme plástico por cima, para que não formem uma crosta. E vai para a geladeira por umas 5, 6 horas, até ficar bem gelado. Quando então, teremos duas decisões. Ou iremos para o congelador, e a cada 3, 4 horas, levamos ao prostador, 1 ou 2 vezes. Ou então, vai para a máquina de sorvete, que já está no congelador, resfriando o baldezinho. Agora é só terminar de esfriar, que vai para a geladeira. E depois de várias horas na geladeira, vejam como fica extremamente cremoso. Agora, é aquilo que eu já falei anteriormente. Ou você congela e leva ao processador, intercalando 1 ou 2 vezes a cada 3 horas. Ou, se você tiver uma sorveteira, utiliza ela. Está aqui o balde da sorveteira, que já está. Tem um líquido dentro dele, que está congelado, a temperatura abaixo de zero. Tem essa pá aqui, que serve para que os cristais não se formem. E tem uma parte que encaixa aqui, que eu já vou colocar. Essa parte aqui, ela encaixa. Ela tem uma trava aqui. E ela segura essa peça aqui, para que ela não gire junto com o balde. Essa máquina aqui, o modelo dela, o balde gira e a par fica fixa. Mas tem outros modelos, onde a par gira e o balde fica na mesma posição. E agora, ligar a máquina e jogar aqui bem devagarinho. Pronto. Agora é aguardar meia hora, para que o sorvete fique pronto. Notem que vai girando, vai formando uma onda. Daqui a pouco, o sorvete vai começar a espumar e vai até transbordar um pouquinho aqui na borda. Pronto. Já deu meia hora. Vejam como o sorvete já cresceu, está cremoso. Agora é tirar essa pá, né? Limpando bastante. Olha a quantidade que ficaria lá. E vamos transferir para o nosso tapoé, que vai para o congelador. E agora a parte mais difícil, né? Comer. Olha que textura desse sorvete. Fica bem macio, né? E como eu faço, eu consigo reduzir a questão do açúcar. Fica um sabor de chocolate mais intenso. Fica bem macio. 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 Fica bem macio.